Música Estamos de volta, o Natal chegou na Shinerai, conquiste a sua liberdade, veja as promoções, senhoras e senhores, você quer uma cinquentinha completa, essa aqui é a campeã de vendas em todo o Brasil, é a Jet 50, são 50 cilindradas, tem porta capacete aqui embaixo, tem rodas de liga leve, muito bacana, ela tem freio a disco, é uma moto completa e na Shinerai o melhor preço do Brasil, 4.890 em 10 vezes sem juros, sem juros, e como sempre na Shinerai, mais um lançamento, eu vou passar aqui, olha que coisa linda gente, essa aqui é a Max Fire 150, olha a moto que coisa mais linda do mundo, 150 cilindradas, ela é completa gente, freio a disco, rodas de liga leve, o transporte para o dia a dia, economia, é para trabalhar, é para estudar, enfim, quanto é que custa essas 150 cilindradas na Shinerai, Siqueira? Eu vou te dizer, você não vai nem acreditar, mas pode acreditar, 5.720, 5.720 em 10 vezes sem juros no cartão, a Shinerai Moto Legal tem financiamento em até 48 vezes, em todos os cartões, tá? A parcela a partir de R$ 89,90, aprovação imediata, passou o cartão, a moto é sua filho, passou o cartão, levou a moto na hora, agora ficou fácil comprar sua Shinerai, Shinerai Moto Legal tem filial no tabuleiro e em Delmiro Gouveia, o uso do capacete é obrigatório, verão, busão, combina não meu filho, vá de Shinerai! Vá de Shinerai! Pode voltar para cá, Vi, é ao vivo! Não, mais uma para a top five! Vai virar a gozação! Alguém vai levar o judaico, eu estou com a perna embaixo da bota aqui presa! É, minha calça! Gasolina, para tudo que eu... Nunca mais tem acontecido para a assada! Isso aqui não é xixi não, é gasolina, viu gente? É gasolina! Ótimo! Menino, bastou de falar da pesquisa, os impôs, rabateram os bumbos lá! Valeme, Jesus Cristo, Pai Todo-Poderoso! É, acho que só a Candela, que besteira! Menino! Louvado, Senhor Jesus Cristo! Por que está todo mundo rindo aí em cima, hein?